Gamers, bem-vindos a um novo guia para Dragon's Dogma 2. Neste guia vou-te mostrar como é que podes ter uma espada chamada Rapieira de Prata que é realmente muito boa para o teu lutador e tu podes ter esta arma realmente rápido no começo do jogo. E também ainda vais poder apanhar um capuz, um novo elmo que é o capuz do Evante e também um novo anel que vai ser o anel da repelência. Por isso, gamers, estás preparado para ter estes 3 itens? Então continua a ver este guia. Para teres os 3 itens, principalmente a espada, tu queres encontrar esta pequena aldeia aqui em Dragon's Dogma e eu já te mostro o local exato no mapa. Mas é muito fácil encontrar alguns destes itens, outro vais ter que quebrar uma fechadura. O primeiro que vai ser o nosso anel vai estar escondido aqui dentro do poço, por isso podes subir para o poço e pegar então o anel da repelência. Evita totalmente que o valor oleosidade do portador se acumula, quer dizer que não podes ficar completamente cheio de óleo e morrer queimado. Do poço nós queremos entrar nesta porta e aqui vamos ter a nossa espada. E a rapieira de prata não lhe falta força, pois a prata flexível foi habitualmente endurecida e aqui ela é só mesmo para o lutador, mas podes ver que ela vai aumentar, por exemplo, a minha força para 249 e a força do corte para 100, mas a força do golpe e poder de nocaute é um bocado inferior, por exemplo, ao arco que eu estou a usar. Do poço nós vamos querer entrar nesta porta, mas esta porta encontra-se fechada. O que tu queres fazer é dar a volta à casa e de preferência com um arqueiro ou um mago que consiga apontar, queres apontar para a fechadura e é só quebrar a fechadura. Agora já podes entrar dentro da casa, é assim que podes assaltar a casa às pessoas. E agora que estás dentro da casa existem aqui estas escadas que vai dar à cave da casa e dentro da cave tu queres destruir esta caixa aqui para poderes apanhar então o capuz uivante. E o capuz uivante dá para todas as classes iniciais, aumenta a minha defesa por dois pontos, a minha defesa à magia é de 115 para 121, resistência a golpes e resistência a derrubar dá menos 1% de resistência a aumentos e dá mais resistência a debilitações, ali de dormir e a menos de água. E não te esqueças de apanhar o baú que está aqui dentro da cave que te vai dar imenso, mas imenso dinheiro gamers. É isso que não podes esquecer, é apanhar todas as coisas e aqui vais ter uma porta barca. E no mapa gamers tu queres descobrir esta pequena aldeia, o povoado pantanoso. Ela não é muito longe do sítio onde tu vens na história principal, aqui em Vernworth. Tu começas o jogo mesmo cá para cima, mas tu seguires sempre a história principal, tu há de vir dar aqui a Vernworth e depois podes então ou apanhar esta estrada aqui à saída, ou podes apanhar esta estrada e só queres contornar a estrada até chegares aqui a este lago, onde vais ter então estes 3 itens, principalmente a espada. Mas gamers, esta é a maneira que podes ter a rapieira de prata, mais um elmo que é o capuz do Ivante e também o anel de repelência, tudo numa só vila, que não é muito difícil de enfrentar os inimigos, inimigos da vila são humanos e existe nas redondezas alguns Saurons, mas também é só 2, é realmente fácil de lidar com os inimigos para ter estes 3 itens. Já sabes da existência destes 3 itens? Diz-me nos comentários, eu adoraria saber. E claro, se este guia te ajudou, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever se fores aqui novo no canal para não perderes nenhum novo guia de Dragon's Dogma. Eu não tenho mais nada para trazer neste guia, por isso gamers, continue a jogar.